Música E falem molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Mano Elba e vamos comigo pra mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu troco pra vocês o vídeo pra nós falarmos mais uma vez sobre a versão demo de PS 2020 Porque sim, quem seguiu a minha dica ontem de baixar-se uma conta lá da Nova Zelândia Sim, já está com a versão da demo disponível em seu console E caso alguém não tenha feito isso e esteja esperando sair aqui no Brasil, só vai sair hoje pela madrugada Eu já joguei o jogo sim pessoal e eu vou trazer as minhas primeiras impressões do que eu pude perceber jogando na jogatina com ele, beleza? Então bora pro vídeo pessoal, já deixa o seu like e também se inscreve no canal pra não perder mais nenhuma informação de PS 2020 até o seu lançamento E agora pelos próximos 40 dias eu vou tentar cobrir vocês todos os dias exatamente tudo que virá dentro do game E bora lá A loja Nova Era Games já está realizando a pré-venda do PS 2020 e do FIFA 20 O preço que já é baixo fica ainda menor se você utilizar o cupom de desconto Mano Elba Então vai lá e garanta já o seu pelo menor preço da internet Corre que é por tempo limitado, o primeiro link na descrição Bom pessoal, hoje é dia 29 de julho Como a demo aqui no Brasil só vai estar disponível a partir de amanhã, dia 30 de julho Eu não me sinto tão seguro assim a trazer gameplays da demo aqui pro canal Porque a Konami tem uma política assim de que você infringir as regras deles e eles acabam dando strike no teu vídeo Aconteceu isso nos últimos anos com diversos youtubers Se eles não respeitavam a data de lançamento Eles tomavam strike, se eles gravassem alguma coisa antes do lançamento do jogo da demo eles tomavam strike Então eu não vou arriscar O que que eu vou fazer? Eu joguei umas 3 partidas na demo Então eu vou sentar na minha primeira opinião com uma gameplay de fundo, uma gameplay bem genérica E depois pessoal, amanhã eu trago uma gameplay com ela, eu jogando sim Depois de até jogar umas 10 partidas eu vou falar o que realmente de fato eu achei Então hoje serão as minhas primeiras impressões E depois desse vídeo eu vou testar a demo um pouco mais pra o vídeo de amanhã vir um pouco mais completo Eu falar mais algumas coisas que eu não pude perceber hoje, beleza? É claro que eu vou tentar fazer ao máximo, não falar coisas repetitivas Porque eu já fiz muitos vídeos falando sobre a gameplay do jogo Então eu vou tentar ao máximo não ficar falando as mesmas coisas que eu já falei nos outros vídeos, beleza? Vou falar algumas coisas que foram adicionadas que nós também não sabíamos Que só na hora mesmo nós podemos perceber Então vamos lá sem perder tempo, já falei demais né velho, bora lá Bom, o que que aconteceu pessoal? Bom, primeiramente eu descobri uma coisa logo na hora da entrada da partida Porque a partida, quem não sabe, na demo tem uma versão online e também offline Vocês podem jogar os seus modos, então quando vocês vão entrar na partida online Isso parece sim que é uma opção que estará presente na versão final Agora teremos 3 opções de nível de conexão a escolher E também teremos a oportunidade de saber antes do início do jogo pessoal A qualidade da conexão do adversário E é claro, optar por jogar com ele ou não E se isso realmente ter na versão final, tá presente na demo Vai ser show de bola Porque é o que já tem no FIFA, no FIFA eu acho que desde o FIFA 14 Antes de vocês entrarem na partida eu mostro se o nível de conexão, se tá bacana ou não tá E só de ver aquilo você já pode escolher se vai querer jogar com o teu adversário Ou vai querer acabar a partida por ali E você não sofrerá nada com isso Se você já, antes de entrar na partida, vê que a conexão tá podre, tá macaca Você já vai poder sair dela e não sofrer, né, com aqueles lags e tal Que é ruim pra todo mundo, né galera A troca de cursor pessoal, eu vi que está bem bacana Está bem diferente do que estava no PES 2019 Está bem legal E quando vocês trocam assim, eles vão bem ágil, né Pro personagem que está mais próximo da bola Tipo, você tá com o outro que já é mais próximo da bola Ou da jogada Ele já muda assim, sem ficar Aquela coisa confusa, sabe Porque tem vezes no PES 2019 que você aperta pra trocar o cursor E ele fica indo pra jogadores que não estão nem perto da jogada, velho Você acaba se prejudicando quanto a isso E... Por muitas vezes eu prefiro até utilizar o segundo analógico Pra trocar o cursor Porque ele já tem mais precisão Porque o L1 do PES 2019 A troca de cursor é bem lenta E não troca com muita precisão Então, parece que no PES 2020 isso está bem legal E está bem bacana Os gráficos, é claro, não tem nem o que dizer, né pessoal É muito melhor do que ver pelo YouTube Vocês vão jogar assim, lá na sua televisão Vocês vão ver que é muito foda Os gráficos estão muito bem feitos Estão com a qualidade Uma nitidez sensacional É muito melhor do que vocês verem pro YouTube, por exemplo Essa gameplay que vocês estão vendo aí de fundo Velho, tu vai jogar o PES Vai ser mil vezes melhor do que isso É claro que a resolução está muito baixa Porque as gameplays que quando me soltaram Através de lives estão com a qualidade muito baixa Essa gameplay aí não fui eu que gravei Eu sim peguei do YouTube Então por isso que está bem short, né Está bem caca essa gameplay Mas se vocês forem jogar amanhã Vocês verão isso comigo Cara, estão sensacionais, velho Estão sensacionais os gráficos Estão coisas de louco, mano Muito melhor do que eu pensava É claro que é muito melhor do que vocês verem É tipo algo próximo daquelas imagens Que a Konami liberou Tipo aquelas imagens lá Das novas faces do Bayer Do Manchester Da Juventus Sim, é coisa próxima disso Os gráficos Então está muito bacana E as novas animações de movimento Sim, deixa o jogo muito melhor E muito mais realista, pessoal Porque a física da bola Foi bem aperfeiçoada Já era muito legal E muito bacana Bem feita demais No PES 2019 Era muito superior A que temos atualmente no FIFA, né Pessoal Porque a física do PES Na minha opinião É melhor do que a que temos no FIFA A bola plana e tal Mas do PES Não, do PES é bacana E parece que foi melhorada Ainda mais para o PES 2020 Ela corre, ela gira Ela pinga melhor no campo Então isso é muito bacana E também as animações É algo que eu já sempre estou destacando Na minha opinião Uma das principais novidades Para o PES 2020 É a movimentação dos jogadores E também as animações De finalização As animações de dividida De queda De goleiro fazendo a defesa De interceptação Do jogador fazendo a barreira Tipo a parede Na hora do outro jogador adversário finalizar Então isso tudo está muito legal Está muito bacana Pessoal curti pra caramba Principalmente todas essas animações Que deixou o jogo bem mais rico em detalhes E como eu falei pra vocês Pessoal, eu pude perceber Que o jogo está muito mais fluido Está assim bem mais cadenciado Que eu pude falar pra vocês Pessoal, que sim No PES 2019 Era algo que era muito apelão Era correria Você botava pra correr Não tinha ninguém que pegava E os zagueiros também Que eram burros Facilitava ainda mais Para o atacante adversário Fazer o gol E agora Acho que o jogo está bem mais pensado E a estratégia Pessoal Está muito mais impacto Você terá sempre que fazer Uma estratégia melhor Uma tática melhor de jogada Bolar umas jogadas melhores Para conseguir fazer o gol Porque além da defesa Está mais esperta Os jogadores não estão correndo Tão rápidos assim Tipo A correria mesmo Não, agora está mais cadenciado O jogo não está mais lento em si Vocês não vão jogar E falar Cara, o jogo está muito lento Não Ele está um pouco mais difícil De formular as jogadas Porque se você pegar Na correria Para sair driblando O campo todo Vamos supor que você Pegue a bola do meio de campo E sai correndo Até o gol do adversário Você não vai conseguir Mais fazer isso Com tanta facilidade Como era no PES 2019 Agora está bem mais difícil A defesa está bem mais compacta Não está mais lenta em si Mas está mais compacta Então você não vai conseguir Pegar a bola e sair correndo Não Você vai fazer uma jogada Um pouco mais bem pensada Uma jogada um pouco mais formulada Então isso é bem legal E muito bom o jogo E o problema né pessoal Que eu pude falar para vocês Que eu percebi também Que tinha no PES 2019 Que ainda permanece Para o PES 2020 As faltas bobas Aquelas faltas que mesmo Você atingir na bola Se você triscar no adversário Do outro time No seu adversário O juiz vai se marcar a falta Você pode ir na bola Tipo, dar o bote na bola Se a outra perna Que é a perna de apoio Tocar no jogador adversário E ele meio que Trupecar para trás O juiz vai dar falta Isso é algo que me irrita muito Em diversos momentos Porque não tem que dar falta Contato é coisa do jogo Se eu fui lá Tirei a bola Eu fui na bola só Se eu tive contato Com o jogador adversário Na consequência do lance Não é falta Mas não No PES eles reconhecem Como se isso fosse falta Mesmo que você tire a bola Se você triscar No adversário Tipo, tu tira a bola antes Tu triscou no adversário Do outro time E ele meio que Fazia uma animação de cair Que é o que acontece No PES Se você nem toca no cara direito Ele já fazia uma animação De cair lá E o juiz vai Dar falta sim, mano Muitas vezes até Dando um amarelo Para ter um jogador E tem vezes também Que você mata A jogada de ataque Vamos supor que Está um contra um Atacante contra o goleiro E o seu defensor Vai lá e mata A jogada do ataque O juiz não dá vermelho Isso tem que dar vermelho, velho Então eu espero Que eles corrijam isso Porque, na minha opinião É o que mais me irrita, cara Prejudica demais Essas faltas bobas Que acontecem no PES 2019 E também no PES 2020 Na demo, pelo menos É o que eu pude perceber Fora isso, pessoal Na minha opinião Está muito bacana o jogo, pessoal O jogo está muito legal Não é apenas o PES 2019 melhorado, pessoal E o PES 2020 completo É claro que A versão final virá ainda melhor Na minha opinião Não teve grandes Coisas muito negativas Pelo menos eu não pude perceber Nessas primeiras três partidas Que eu fiz Eu não sei falar para vocês A hora exata Em que a demo foi liberada, pessoal Porque hoje eu acordei pela manhã E ela já estava disponível Eu acordei tipo Umas 10 horas da manhã E ela já estava disponível Então eu não sei Que horas em si Ela foi liberada Só sei que se você fizer isso Eu vou deixar no card aqui acima Eu explicando melhor Que nem uma conta da Nova Zelândia Você já vai se poder Jogar a demo agora Você já vai poder instalar ela e jogar Caso você espera aqui no Brasil E espera ela estar disponível Aqui na PSN brasileira Ela só estará disponível A partir de madrugada Hoje, quando é madrugada Você poderá baixar ela Não sei que você passe a madrugada toda jogando Você só vai ter que jogar amanhã Então isso é realmente Muito negativo, né pessoal Então se você quiser Já pode baixar a demo Lá na Nova Zelândia Só que você terá que jogar Com a conta da Nova Zelândia Não com a sua, né pessoal Bom, espero que vocês tenham Curtido o vídeo de hoje O vídeo de hoje foi bem curtinho Foi só para falar Algumas impressões que eu tive E é claro que Teve coisas que eu percebi também Só que eu já falei muitos Em outros vídeos Então eu não vou ficar Falando toda hora Que vai ficar muito repetitivo, né cara Porque eu já falei em um vídeo também Falando as opiniões De quem tinha testado até então Então eu falei muitas coisas lá Então eu não vou ficar repetindo As mesmas coisas aqui Porque quem acompanha o canal Já está ligado, né pessoal Então se você não acompanha Dá uma olhada nos meus outros vídeos Que vale muito a pena Entre aqui no canal Que o canal é de muita qualidade Também dá uma olhada Nos outros vídeos Se inscreve também Para não perder Porque daqui para frente, velho É todo dia de PSN 2020 Também de FIFA 20 Então eu vou trazer todos os dias Informações completas para você Então caso você queira ficar por dentro De tudo que terá dentro do jogo Gostou da demo E vai comprar no jogo Se inscreve no canal E também vai aqui no primeiro link Na descrição Vai lá na loja Nova Era Games E usa o meu cupom de escoto Manoelba Que lá está com preço muito bacana, velho Curtiu a demo? Vai lá e compra o seu PSN 2020 agora, beleza? Bom pessoal, eu estou por aqui Até a próxima E falou! Bom pessoal, eu estou por aqui Tchau! Tchau!